Oi todo mundo, favoritos do mês de novembro, finalmente no ar, me atrasei aí uma semaninha Mas tudo bem, vocês me perdoam, né? Gente, como assim já é favorito de novembro? O próximo favorito que a gente vai ter aqui no canal e no blog vai ser os do ano de 2013, então, tipo, sem comentários Voltando ao foco, né, aqui, dos produtos favoritos Dessa vez vai ser um pouquinho mais enxuto, eu tenho menos produtos pra mostrar pra vocês Mas não é que eu usei pouca coisa, mas sim porque eu repeti muito Então, tipo, 60% do que eu mostrei nos favoritos de outubro eu repeti em novembro Então pra não mostrar as mesmas coisas e parecer que é, assim, o mesmo vídeo de favoritos Eu decidi mostrar só o que era mais novidade Então, por isso que o número de produtinhos está um pouco menor, mas tá valendo Começando assim, corpo, eu não tenho nada pra mostrar pra vocês Porque eu estou usando o mesmo perfume, mesmo hidratante, mesmo tudo Então não tenho o que mostrar Cabelo, estou usando os mesmos shampoos As mesmas máscaras de hidratação, nutrição, reconstrução, são as mesmas Então quem quiser saber quais são Acesse o vídeo de favoritos de outubro pra conferir E eu confesso que vai ser muito difícil eu trocar eles Porque eu estou muito apaixonada tanto por aqueles shampoos quanto por aquelas máscaras Eu não sei o que fazer, não quero usar outras, só quero usar elas Mas eu vou ter que me forçar, né, a dar uma mudada Até pra usar as outras coisas que eu tenho Ai, então vamos lá logo pro que interessa Primeiro produto pra cabelo que eu vou mostrar pra vocês É o protein spray da Keune Que até apareceu na tag de 5 produtos aleatórios que eu tenho amado E gente É muito amor isso daqui Pra começar a Keune Eu vou pedir essa marca em casamento e a gente vai ser feliz pro resto da vida Porque sério, que marca mais incrível de produtos pra cabelo É cara aqui no Brasil, é, é cara Mas, tipo, vale a pena, sabe? E tudo que eu consigo comprar de fora, eu compro Né, porque se tem essa opção de pagar um pouco mais barato A gente paga Então, o protein spray, como o nome mesmo sugere Ele é um spray de proteína E como muita de nós sabemos, o cabelo ele é feito de queratina e proteína Como o queratina, ele é um componente que Se usado em excesso, ele não faz bem pro cabelo Deixa o fio rígido, ocasiona quebra e tal Proteína é um componente que a gente pode investir, assim Sem medo de ser feliz Que a tendência é só trazer benefícios Esse spray aqui, ele é recomendado tu usar antes e depois de processos químicos Então, antes de pintar, passa no cabelo Depois da coloração, pode passar também Antes e depois de processos de alisamento Enfim, qualquer química Assim como também pode usar ele diariamente Sempre após lavar o cabelo Que é como eu tenho usado Desde o primeiro uso desse produto Eu notei um super resultado Meu cabelo ficou muito mais macio Brilhoso E domado, comportadinho o dia inteiro O meu cabelo, ele normalmente, ele tende, assim, com a umidade e tal Ele ficando super bagunçado Feio Então, eu notei muito resultado Tipo, desde o primeiro uso desse produto aqui Ele consegue se manter bonito, assim, o dia todo Então, tenho usado sempre Ele é um sprayzinho, assim, ele é bem líquido Ele não pesa o cabelo, assim Eu que tenho cabelo fino e tudo pesa Não pesou, então acho que não vai pesar hoje mais ninguém Realmente recomendo esse produto aqui, gente Super Outro produto, cadê ele? Ele está desaparecido Eu não sei por que que eu não organizo as coisas E não deixo tudo separadinho aqui Pera aí Gente, como se... Ah, tá aqui, tava escondido atrás do... De outro produto Então tá O segundo produtinho pra cabelo que eu vou mostrar pra vocês É o The Freeze Serum, também da Kelny Que ele é nada mais, nada menos do que um finalizador Ele é transparentezinho Parece um siliconezinho, assim, leve E... Tu pode usar ele com cabelo seco, com cabelo molhado Ele também tem proteção térmica Então eu tenho usado ele bem como um finalizador Se eu vou secar meu cabelo, eu aplico Antes de secar, com ele molhado, né Pra aproveitar a proteção térmica Se eu tô com cabelo seco, eu aplico mesmo como um finalizador Porque ele é, tipo, um olhinhozinho, então Pra dar uma ajeitada nas pontinhas e tal Ele é super bom Eu não sei, assim, dizer pra vocês Qual desses produtos obra o milagre Claro, esse daqui eu tenho certeza que é muito bom Porque eu já usei só ele, tipo, sem esse daqui E o resultado foi incrível Mas quando eu uso esse Eu também vejo um super resultado Então eu não sei se é só mérito dele Ou é porque ele está sendo usado em combo com o Protein Spray Então, assim, é bom Mas eu não sei dizer o quanto é bom Porque desde que eu comecei a usar esses produtos O meu cabelo tá maravilhoso De verdade O terceiro e último produto pra cabelo Que eu tenho pra mostrar pra vocês É este spray fixador da Osses O que eu tenho usado muito É o número 1, que é o Light Control E ele é um spray fixador E ele é um spray fixador voltado a ser usado Quando a gente vai usar penteados soltos Porque ele é mais levinho Então o cabelo vai continuar com movimento Vai continuar bonitão Não vai ficar duro E vai fixar a modelagem que tu fizer E como eu tenho usado muito o Miracro Que chegou no início do mês pra mim Hoje eu fiz resenha pra vocês em vídeo e tudo mais E assim, eu quero usar ele todo dia Claro que eu não uso todo dia, né Porque é calor que a gente coloca no cabelo E eu tento evitar de usar secador, chapinha e tudo mais Já que eu tenho normalmente que secar meu cabelo Porque eu não posso sair de cabelo molhado Porque eu fico doente É uma coisa muito séria Então eu tento deter, assim, a... A só o secador, né Só essa agressão Então... Mas sempre que eu posso eu uso o Miracro Tanto que hoje eu estou e... Ai, eu me amo com esses cachos Me amo! Então sempre que eu uso ele Eu uso esse spray Porque eu normalmente gosto de ficar com ele solto E é ótimo Ele tem um cheirinho bem agradável Não é aquele cheirinho de... Laque de vovó, sabe? Então... Adoro E aí já vamos para a maquiagem Antes de partir pra maquiagem propriamente dita Eu vou favoritar um protetor solar Que é o... Minessol Oil Control da Roque O meu protetor solar favorito Vocês sabem que é o Biore Da Biore Tipo, o protetor solar da Biore E o meu está na rapa Da rapa da rapa E eu só vou comprar quando... Tipo, passar a loucura de fim de ano dos Correios Vou deixar para comprar lá por janeiro e fevereiro Então eu precisava de um protetor solar, né Porque eu não fico Eu não saio na rua sem estar com protetor E aí, como falam super bem deste daqui Fui na farmácia, comprei Ele é muito caro E assim, uma observação Quando a gente aplica no rosto Ele fica extremamente grudento Eu fiquei apavorada, gente Na primeira vez que eu usei Eu pensei em não vai ter como aplicar maquiagem Porque isso daqui está horrível Grudento Uma coisa horrorosa Só que depois de uns minutinhos Um minutinho por aí Ele seca E aí as coisas ficam ok Dá para a gente aplicar maquiagem Depois e tudo mais Mas foi meio que um choque E comparando ele com o da Biore Gente, não tem jeito Biore é samba na cara desse daqui E... Só que aqui no Brasil A gente não tem essas coisas Então a gente se sujeita E ainda paga caro Eu compro o protetor solar Não é o melhor E agora a maquiagem Então Dia a dia, gente Começando por pele, né Como sempre Dia a dia Eu não usei base Para variar Ou eu só usava corretivo Ou usava o BB Cream da L'Oreal Que é o meu BB Cream favorito Vocês sabem disso Mas eu não vou mostrar para vocês Porque, né Vocês já estão carecas de saber E quando eu usei base Eu usei esta lindinha aqui Que é a Tent Miracle Da Lancome Que inclusive eu estou usando ela hoje E ela me deixa com essa pele linda Iluminada de rica Adoro A minha cor é a número 3 Que fica um tiquinho mais escura Como vocês podem ver Que é a minha pele Mas ela me dá uma bronzeadinha E eu gosto Assim, não fica nada discrepante Meu Deus Ela tá com... Sei lá A cara preta Não é bem assim Então dá para usar tranquilo E sempre que eu usei base Eu optei por ela Acho que eu não usei nenhuma outra base Esse mês Sem ser esta daqui Corretivo Gente Prolongwear da MAC É meu corretivo favorito de todos Tanto para ser usado à noite Quanto para ser usado no dia a dia Mas principalmente no dia a dia Exatamente por ele ter uma fixação incrível Ele não acumula as dobrinhas Ele fica sequinho Ele não escorre Então, gente Principalmente agora por verão Esse daqui é o corretivo da vida O meu tá super na rapa Vocês vejam Olha só Ele tá tipo por aqui Mas eu já encomendei um novo Porque eu não consigo ficar sem esse produto Principalmente agora no verão, gente Eu não vou abrir mão desse corretivo Blushes Eu separei dois aqui O primeiro ele não é propriamente um blush Ele é um mineralize Que tu pode adaptar Para a função que tu quiser Esse daqui Ele vem numa coleção limitada Chamada Night Divine Se eu não me engano E o meu É o Perfectly Poised Pelo menos o que eu selecionei aqui Para vocês Cash Bronze Muito incrível E sempre que eu fui fazer A pele mais elaborada Que eu usava a base Eu optei por uma pele mais bronze Assim Então eu aplicava o meu bronzer Aqui nas áreas do contorno Que é o meu bronzer Amadinha de sempre Que já apareceu em vários favoritos Por isso que ele não está aqui hoje E aplicava este daqui como blush Só nas massazinhas E fazia um combo assim De pele bronzeada Muito linda Então super favorita este produto aqui E pro dia a dia O único blush que eu usei Porque foi o único que eu deixei Da minha necessária Eu não usei outro blush No meu dia a dia Sem ser este Foi o Mineralize da MAC Na cor Love Thing Que é este vinho e tal Vocês sabem que eu não estou Na vibe atualmente De blush rosa Nem de blush coral Eu prefiro Ou os queimadinhos Que é aquele Rosa marronzado Bem mais pro marronzado Que pro rosa Que dá só aquela Corada Queimadinha assim no rosto Ou então os arrochados E vinhos Que também Imita a pele branquinha Tipo corada Sabe avermelhadinha Então este daqui É um vinho Que deixa a minha bochecha Super coradinha E eu adoro Iluminador Eu vou favoritar O Cream Color Base Da MAC Da coleção He He Hurts Na cor Diamonds Gente Que iluminador Mais gostoso É esse Ele é lindo Estou usando ele hoje E tipo Olha este iluminado Tá Tá bom pra você Esse iluminado Porque pra mim Tá ótimo Tipo Lindo demais Deixa assim Um efeito Meio molhado É muito bonito Então sempre que eu usei Iluminador Eu acabei indo nele Porque é gato E o Não, não é o último produto Deixa eu falar o último Mas não é Calma Pra olho Eu só vou favoritar Uma máscara Que foi a única coisa Diferente que eu usei Que foi essa máscara Aqui do Boticário A Extra Volume Ela tem este aplicadorzinho Aqui gente Olha só Que tem aquelas Cerdinhas curtinhas De silicone Ela dá um super volume Desde a primeira camada Eu estou usando ela hoje E muito, muito, muito boa Foi basicamente A única que eu usei Esse mês E ela é ótima Mesmo E agora sim O último produto Que eu também não sei Onde ele está Chega O último produto Que é o meu produto Pra lábios Que assim O mês de novembro Foi o mês Deste batom Hiyu Da MAC Ele apareceu No Favoritos No mês de outubro Mas eu tinha que favoritar Ele aqui em novembro Porque Assim O mês de novembro Tem 30 dias Eu usei esse batom Em 24 dias Deste mês Assim No meu dia a dia Eu basicamente Não usei nenhum batom Sem ser este Foi algo assim Muito chocante Tanto que ele já está Tipo Já está apagando o nomezinho Sabe Já está chegando Na parte do Hihi Já tirou a ponta do R Eu estou usando muito Esse batom Só ele Exclusivamente ele É muito amor Então gente É isso Esse foi o vídeo De Favoritos De novembro Eu espero que vocês Tenham gostado E a gente se vê No nosso próximo Favoritos Que é o Favoritos do ano Então me aguardem lá Um super beijo Não deixe de avaliar o vídeo Dando aquele joinha bonito Pra me ajudar na divulgação E acesse o blog Lá vai ter lista de produtos Os nomes As cores Tudo direitinho De todos eles citados aqui Até o próximo Tchau 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 Tchau